Estou aqui na Libisqueen, procurando novidades. Passei séculos sem vir nessa loja, porque tinha umas coisas legais, umas coisas que eu já tinha visto. Aí deu uma checada nas redes sociais e eles estavam cheios de coisas novas, e eu vim ver o que é que tem de bom. Olha que lindo esse quadro negro, tá R$ 49,90, a moldura tem uns detalhes meio desgastados, assim. É super bonito, não tá muito barato não, mas ele é bem bonito. Que lindas as cadernetinhas, R$ 6,99. Muito lindo, olha o combo das três, mesmas cores, diferentes estampas, cadernos lindos também. Então R$ 14,99, não acho muito barato não, mas são bem bonitos. Tem listras assim e florido também. Se você está decorando seu escritório, eu sugiro que você sente agora, caso não esteja sentado. Por quê? Olha esse cesto, o lixeiro, olha que lindo o desenho, cor linda. Tem assim também, mas eu achei aquele ali mais bonito. E tem esse bichinho aqui, esse organizador. Eu adoro esses organizadores, além de achar lindos, eu acho que eles realmente ajudam a dar um jeito, uma bagunça. Os porta-lápis estão fantásticos. Lindos, lindos, lindos. Olha o tamanhinho. Aff, que cor maravilhosa. Que estampa maravilhosa. Que padrão lindo. Meu Deus, olha esse. Que estampa linda. Olha, é um organizador de papel. Modulável. Só estampa linda. R$ 14,99 o preço está realmente bom desse. As pastas estão por R$ 15,00 também. Mesmas estampas. É tipo, você organiza o escritório inteiro com as mesmas estampinhas, as mesmas cores. É lindo. Atenção para os vasos de abacaxi. Que coisa bonitinha, minha gente. Esses outros metalizados estão R$ 19,90. Esse aqui eu achei uma coisa meio fúnebre, sei lá. Mas esse aqui é bonito. Esse aqui todo trabalhado. Olha que lindo. Imagina com as flores. Outra coisa bonitinha são essas lanternas. Estão por R$ 29,90. As cores estão lindas. Porta-retrato muito fofo. Por R$ 12,90. Muito fofo. E tem outras cores também. Esse aqui ainda agradeu. Ainda não decidi se gosto ou se não gosto. Não sei, não sei se funcionou. Espelhinho fofo. R$ 15,00. Eu já mostrei mais barato aqui. Quem acompanha o canal sabe que com esse valor dá para comprar dois no centro, não é não? Olha, vocês estão vendo aquele negocinho de madeira ali? Deixa eu me aproximar para mostrar a vocês que máximo. É uma estante, tipo, para a área de serviço. E aí tem esse cesto aqui. Você joga a roupa suja e em cima tem umas coisas lindas para você organizar. Eu estou boquiaberta com isso. E está na promoção. Tem a versão só cesto também. Que não é tão interessante, mas é legal. Também está em promoção. Eu confesso para vocês que o que me fez sair de casa foi esse puff por R$ 89,90 que eu vi no Instagram. Mas quando eu chego aqui, olha o tamanho dele comparado com a minha mão. É muito baixo. Assim, é super bonitinho, mas não dá para você colocar o pé, sabe? Você está no sofá e coloca o pé no puff. Enfim, eu não sei para que eu usaria. Mas fica aí a dica, caso você tenha crianças. Eu adoro esses vasos da Le Biscuit que parecem garrafas. Esses aqui, por exemplo, são R$ 12,99. Eu acho que esse maior é mais caro, mas não tem preço. Não, é R$ 12,99. Olha, é grande, é lindo. Um tom de azul lindo. O pequeno é lindo também. Faz uma composição super bonita. Tem esses aqui que parecem potinhos de remédio. Que são igualmente fofos. E tem esses mais compridos. Agora, esse aqui eu não tinha visto ainda dessa cor. E achei lindo. Todas as nuances que tem no vidro eu achei lindas. E o preço é super bom. Lá em casa, a gente tem jogo americano de tecido. Aquele tecido impermeável. Aí você pode até molhar e enxugar, que ele não mancha. Mas quando cai café, ele ainda dá uma sujada de café. Aí, por mais que seja um tecido impermeável, você tem que lavar. Não é muito prático, sabe? Bota, leva pra máquina, aquele rolo todo. E a gente não tem muito tempo pra isso. Então eu queria comprar um jogo americano de plástico mesmo. Só que fosse bonitinho, né? Também não precisa ser uma tristeza. Aí eu tô vendo uns aqui, que eu já torci o nariz. Porque é aquele plástico que imita a renda. Mas depois de muito procurar e não ver nada muito interessante, eu acho que eu vou comprar. Porque eles são bonitinhos, não são feios. Já que tem que ser plástico, pra ser prático, eu acho que é uma boa opção. Tá R$9,90 cada um. Tem essa cor também, mas eu prefiro o branco. Nada a ver com o que eu tô procurando, mas eu amei essa cor. Tá R$9,90 esse. Olha que lindo. É porque esse aqui não ia resolver meu problema, né? De sujar de comida e tal. Mas se for só pra ser bonito na mesa... Tem preto e branco também, ó. Mas essa cor aqui é especial. Eu amo essa cor. Olha a cor da unha. As formas de bolo de silicone. Assim, o bolo não é de silicone, né? A forma é de silicone. Então é promoção por R$29,90. O bolo fica super lindo, né? Tá bom o preço. Era R$50 antes. É um bom preço. Olha que fofo. Cabe o cupcake certinho. Muito fofo. Cabe outras coisas também, né? Tem as versões maiores também. E tem a versão com motivos de café. Olha os cachotinhos. Esse aqui tem uma parte quadro negro. E tem a versão maior dele. E tem a versão bem maior. Que é R$39,90. Tem vários modelos de cachote. Esse aqui é o mais lindo, ó. Olha só. Olha o desenho. Acho uma coisa linda. Essas garrafinhas trabalhadas aqui com rolha. Se eu tivesse paciência pra fazer isso sempre, eu tiraria todos os meus produtos cosméticos das embalagens, assim. Os que ficam no banheiro. E colocaria nessas garrafinhas, porque são lindas. Olha a Maison Jar. Que bonitinha. Essa miniatura. Buraquinho do canudo aqui, hein? Pratos de bolo e miniatura. Tem esse aqui. É super bonitinho. Bem trabalhado. E esse aqui, bonitinho também. Acho linda essa petiqueira de estrela vermelha. Não é fofa? Tá aqui desde o Natal. Mas eu acho isso besteira. Eu usaria isso aqui o ano inteiro. Essa caneta. É linda demais. Olha como ela é fofa. Custa R$15,00. E tem a versão laranja também. Olha como é linda. Meu Deus. A vermelha é a coisa mais fofa que tem. Nossa Senhora. Eu não posso nem chegar perto de uma coisa dessa. Porque a Cristal lembra. Já tá lotada de coisa. Daqui a pouco não cabe mais nada. E eu venho. Aí digo. Olha que potinho fofo. Olha esse prato. Tão baratinho. Não sei onde guardar mais. Falando em caneca. Olha que coisa mais bonitinha. Só cores lindas. Só estampas lindas. Amei essa pimenteira. Olha que bonitinha. R$10,00. Um monte de coisa por R$10,00 hoje. Quão fofo é uma forminha em miniatura. Com fundo removível. Vermelha. E decoração. Nossa. É o cúmulo da fofura. Tá R$16,90. Bonito, né? Bela cor. Belo ouro rosê. R$15,00. Mas tem dourado também. Pra quem preferir. Ah, gente. Olha esse aqui. R$9,90. Que bonitinho, né? Pra você colocar alguma coisa escrita. Muito legal. Tem azul também. Gostei. E esse em forma de casinha. R$17,00. Agora o prato de bolo mais bonito é esse aqui. R$49,90. O preço é ótimo. E olha o vermelho como é bonito. Ufa! Muita coisa, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Passeio também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E aí, vocês sempre pedem vídeo nas lojas, mostrando achados. Então curtam. Mostrem aos amigos. Compartilhem com todo mundo. Vamos lá. Distribuindo esse vídeo aí sem miséria. Que é pra fazer mais, né, minha gente? Tchau. Tchau. Tchau.